Quem é que está aqui no estúdio? Ai, ele que chegou perfumando tudo, Felipe Scandu. Chegou pra caramba. Ó, mês de junho já chegou pra ele, ó, com o pé direito. Começando o novo ciclo, aniversário 1º de junho e depois só comemorar, hein? Pois é, esse mês de fato ele é muito abençoado. Eu costumo sempre dizer, não só porque é o meu aniversário, primeiro que o São João eu amo demais, é uma das festas que eu mais gosto. E também o meu aniversário, né? E eu fico tão feliz por a gente ser um projeto de samba e estar inserido em tantos grandes eventos no mês de junho. E isso me dá uma certeza de que a gente está no caminho certo. Scandu, falando de amor, você tem um amor pela ilha. Você estava em Veracruz hoje, fez dois shows lá de palco, trio, e está com fôlego pra espantar um pouquinho esse friozinho que está batendo aqui no Parque de Exposições. Rapaz, não fale não. O frio... Vocês estão sentindo frio? Ligeiramente. Eu passei uma semana, eu cheguei de viagem tem dois dias. Eu passei uma semana em Londres. Frio é aquilo ali, meu amigo. Dói o osso. Aí quando eu cheguei aqui, eu já botei o ar-condicionado já no Ford, porque eu estava sentindo calor. Então eu estou aqui, estou quente. Eu botei esse blazer porque vocês estão lindos. Aí eu falei, eu preciso chegar pelo menos à altura, né? De van e de jovem. Ainda veio na paleta, ó. Eles que estavam assistindo a gente em casa antes de vir pra cá, né? Pois é, eu estava assistindo. Eu vim na van acompanhando pelo celular e quando eu cheguei em casa, eu ainda acompanhei mais um pouquinho. Eu me inspirei em vocês pra vir pra aqui pro estúdio, porque eu não vou tocar com esse look. Eu vou com outro look. Aqui foi especialmente pra essa entrevista. Olha só que moral, hein? Você acredita. Olha, Escanduras, a gente acompanha a sua trajetória. Você que é um artista jovem, mas que vem aí já de bastante tempo. E suas composições, assim, encaixam no Acha Music, né? Muitas na voz de Ivete Sangalo. Marília Mendonça, quer dizer, você acompanha pro sertanejo, pro Acha Music. Como é que é seu processo criativo, assim, nessa escrita? Porque é uma escrita realmente especial. É muito engraçado. Hoje eu tava, a menina me perguntando se era crédito ou débito, e eu com o telefone aqui gravando a melodia que me veio. De manhã cedo eu comprando pão. Juro, ela ficou me olhando assim, crédito ou débito. Eu falei, moça, desculpa. Ela, você tá fazendo música? Eu falei, é, eu gravo os rabisco aqui pra depois eu terminar. Então, acontece sempre. Às vezes eu posso sair daqui, vem uma ideia, eu deixo ali no celular. Às vezes eu tô em casa com os meus filhos, viajando. É bem ilusitado. Também tem um momento que eu convido a galera pra compor junto, pra sentar, pra fazer algo. Mas, por incrível que pareça, os meus grandes sucessos saíram em lugares inusitados, assim, sabe? Em banheiro, fazendo o número 2. Sério, a música... Por que não? Todo mundo faz. A música de 0 a 10, eu fiz, eu tava sentado ali, fazendo o número 2. Aí, veio um escala 0 a 10, eu te dou 100, e 100 parece pouco. Falei, nossa, isso é muito bom. Fiquei gravando ali. Então, minhas músicas, elas saem assim, aleatoriamente. Que massa. Graças a Deus, a galera se identifica muito. E Scandurras Falando de Amor, que é um projeto, né, que tá aí, caiu no gosto já das pessoas. Inclusive, já começou muito bem, com solidariedade, pensando nas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As pessoas que vêm aqui hoje, que estão aqui no Parque de Exposições, porventura, ainda estejam vindo, né? Uma hora e sete minutos, ainda, à madrugada, uma criança. Amanhã é domingo. Já vão poder, é, amanhã é domingo. O que as pessoas vão poder conferir um pouquinho desse projeto também hoje? Ó, então, hoje eu vou fazer o Scandurras em samba. A gente tá organizando pra fazer, de fato, o lançamento do Scandurras Falando de Amor, que eu costumo dizer que é só uma rocha, né? E era uma vontade minha, já de tempo, gravar algo diferente. Eu gosto muito do ritmo de uma rocha, né? Então, eu falei, eu preciso gravar músicas que eu gosto de cantar. Inclusive, tem a música Um Dia, Um Adeus, que eu vim escutando agora na van, que eu amo de paixão, e eu gravei nesse projeto. Então, é algo mais pessoal, assim, mas que a galera tá abraçando também. Eu fico muito feliz por isso. Logo, logo, a gente vai fazer o lançamento. Quero vocês lá. Só chamar que a gente vai, né, vai? Exatamente. Aliás, eu soube que seu tempo tá bem apertadinho. Então, pra gente liberar, pra que daqui a pouco a gente acompanhe aqui os detalhes dessa festa, que com certeza vai ser incrível. Eu quero, ó, essa aqui, que eu compartilhei das suas redes. Ai, você gosta, né? Ai, você cantando. Tá muito lindo isso aqui, caramba. É só uma rocha, tá aí nos app de música. A galera pode curtir e vai lá. A música Amo Você também é uma das minhas preferidas. Eu adoro essa música e na sua voz ficou incrível. Obrigado, obrigado, obrigado. Excelente show. Obrigado por passar aqui no nosso estúdio. Eu disse, preparar, inclusive, pra vir aqui, né? Um beijo pra vocês. E divirta-se também. Você sabe que você trabalha, mas divirta-se também. E acompanha o show. Se tiver uma foguinha, vai lá ver no palco. Mas assiste você de casa. Beijo pra vocês. Deixa eu falar uma coisa que eu falei mais cedo no meu Instagram. Levanta e anda. Levanta e anda. Independente dos acontecimentos, levanta e anda. Porque Deus é com você. Não deixa ninguém nem nada tirar os seus sonhos, viu? Já tá tudo certo. Esse é o nosso ano. Vamos pra cima. Simbora. Cheio de bola. Obrigado, querido. Tchau. Aí nesse reentrevista eu vou começar de pra cima. Esse é o Escandurras. Felipe Escandurras. Filipe Escandurras.